Operação Carro-Pipa Federal, que recebe apoio do Exército, garantiu este ano o abastecimento a mais de 2 milhões de pessoas no semiárido brasileiro. Melhorias no projeto garantiram uma economia de 175 milhões de reais, uma redução de 22% em comparação ao ano passado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Exército, a economia foi possível por causa da melhoria na gestão, tanto na captação da água quanto na distribuição. O controle da operação é feito pelo Exército e conta com 4.361 caminhões-pipa cadastrados que atuam em 657 municípios. São atendidas todos os meses 2 milhões de pessoas do semiárido nordestino e do norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O alvo prioritário é a população rural, com o objetivo de conter o êxodo rural e garantir o desenvolvimento da agricultura e da pecuária de subsistência em áreas atingidas pela seca.